Hoje nós estamos aqui por um momento muito especial. Hoje é a entrega da casa da dona Oriente. Tá preparada, dona Oriente? Tô preparada, né? Sonho que eu sonhei. Eu consegui, né? Em nome de Jesus, enviou você, né? Ficou apreensível de ontem pra hoje? Ontem eu levei a chave, né? Arrumei a casa e levei a chave, pra ela não ver nada, né? Já tá emocionada. Vamos lá? Sua casa, dona Oriente. Que beça, né? Trinta anos, mas eu consegui. Em nome de Jesus, queremos estar a chuva. Não almoçava, nem a de noite não chortava. E meu abazinho dizia, confia. Confia que o dito não vai conseguir. E o filho de Deus vai te ajudar. Vamos lá entrar? A sala da senhora, daí o sofá. Graças a Deus. Em nome de Jesus eu consegui. E aí, você entrega pela primeira vez no seu sofá, dona Oriente? Sempre pela primeira vez no seu sofá aí. A senhora lembra a primeira vez quando eu entrei aqui na casa da senhora? Me lembro. Que a senhora esteve lá naquela sua cozinha. A senhora relatou a situação da dificuldade que era quando chovia. A altura da cozinha da senhora. Eu devia me botar uma pancada na cabeça. Vamos lá na cozinha da senhora agora? Vamos. Palmas e glórias do Senhor. Hoje eu estou na minha cozinha hoje. Eu posso fazer meu comer e comer a meio dia de novo. Sem estar levando chuva aqui. Como eu levo lá. Foram quantos anos que a senhora morou naquela casinha lá? Trinta anos. Trinta anos. Em sofrimento. Trinta anos. Mas eu ficava de joelhos hoje. Mas sonhava. Continuava sonhando. Sonhava um dia. O resto da minha casa. Mas não assim. Toda perfeitinha assim. Com os móveis. Tá linda. Tá linda, não linda? Viu? Eu pensava que você ia ir só mesmo. Só sabe que estava ali. Que eu disse para você. Vamos abrir a geladeira? Se você fizesse emendo. Ai, não digeste isso. Que maravilha. Eu não estava esperando isso aqui. Nunca na minha geladeira. Eu tinha que eu não estava com isso na geladeira. Mas isso tudo é de Deus mesmo. É na hora de Deus isso aqui. É o momento certo, né? É o momento certo mesmo. Para eu ficar de joelho. Mas o que está fazendo o que é de joelho aí? Eu dizia agradecendo a Deus. Que um dia eu vou conseguir. Era chovendo. E eu na cozinha. Ele chamando. Então para dentro. Eu fico açucando para ti. Eu disse não. Vou ficar aqui. Que Deus é a mão poderosa. Ele não vai deixar essa cozinha aqui. Cair em cima de mim. Levei duas quedas. Vim para o hospital ainda. Mas graças a Deus. Eu consegui realizar o meu sonho. Muito feliz. Eu estou muito bom. Não tem nem palavras para mim, tá? Dizendo para você. Que tem a caixinha de suco. Você fez coisas que eu não pensava. Vamos abrir os armários agora? Eu imaginei assim. Olha aí o armário aí. Preparei tudo aí para a senhora. Então está lindo, meu Deus. Como você fez e vai fazer mais ainda. Que Jesus é bom. É tocar no seu coração mais ainda. Vamos lá embaixo, ó. Que maravilha, Senhor. Ele fez pelo menos uma feira por um mês ali. Oh, Deus. Que bênção, meu Deus. E bênção, meu Jesus. Oh, Senhor. Como você é maravilhoso. E não vira disparou, meu Jesus. Trinta anos eu pedi. Mas eu tinha uma tinta e tinta. Meu Deus. E a gente ia dizer que era ilusão, meu Jesus. Eu estava pensando muito alto, sonhando muito alto, meu Jesus. Mas eu creio em Jesus na sua palavra, meu Jesus. Que eu ia para os cultos, meu Jesus. Só no céu, Senhor. Sabia naquele momento, meu Jesus. Da precisão que eu estava passando, Senhor. Se a noite que eu ia para o culto, Senhor, com fome. Mas Deus me ajudava ali, meu Deus. Naquele momento, meu Deus. Tinha gente que dizia, mulher, tu sai da tua casa, mulher. Para tu contar nada da minha minha. Eu disse, não, senão eu não vou. Porque porque eu cultava você. Você não ia me ajudar. Eu chegava em casa, meu Jesus. Era a mesma coisa, Senhor. Mas eu cramava, meu Deus, em casa, meu Jesus. Doze horas da noite, Senhor. Oh, Senhor. Como o Senhor é bom, meu Jesus. Se não me derrubar. Oh, meu Jesus. Só com o meu salário, meu marido, eu ia conseguir esse salário. Meu Deus, para você me aclarar. Foi lindo, né? Foi lindo, né? Que Deus preparou para a senhora. Oh, Senhor, amado. Só tem essa explicação. Santa bênção, meu Jesus. Pois é. E eu creio, Jesus, que você fez por mim fazer mais ainda, meu Senhor Jesus. Oh, Senhor, abençoe esse homem, meu Jesus amado. Livro a ele, meu Deus, de todo o ocidente, meu Jesus. Ele é a família dele, meu Senhor da glória. Oh, Pai maravilhoso. Você fez isso comigo e vai fazer muito mais, meu Deus. Por esse mundo afora, meu Jesus amado. Eu creio, Jesus. Oh, Pai malado, Jesus amado. Meu Jesus, abençoa. Chocou esse homem, meu Deus. Que a gente surpresa surpreende todo mundo, meu Jesus. Escampa a ele, Jesus. O seu mundo de amor, meu Pai amado. Eu creio, Jesus. Eu creio em suas bênçãos, meu Jesus. Que não vai fazer só a minha essa vitória. Vai fazer por aí, por mundo afora, meu Jesus. Essa é uma bênção para mim, Jesus. Vamos continuar? Oh, Jesus, eu creio. Deus é especial, né? Deus é especial. Espera só, vamos Jesus alcançar isso. Mas como Deus é bom. Tem liquidificador, deixa ele pronto para a senhora. Aqui tem os talheres. Tem os copos, tem xícara, tem panela. Ah, você é uma caixinha de surpresa, surpreende todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos para o banheiro. Como era o banheiro da senhora? A mãe, 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 só Jesus, misericórdia. Era separada da casa, não era? Separada da casa. Nem privada tinha, tinha só o buraco ali. Não tinha o vaso sanitário. Tinha, não. Aí era só um buraco? A misericórdia logo descolou, aí a mamãe chegou logo fora, aí ficou só o buraco ali. Tinha, tinha chuveiro? Tinha. Tinha chuveiro, tinha. Vamos abrir o banheiro? Me vem, eu estou aqui no meu banheiro, tomando banho nele, Deus quiser, em nome de Jesus. E aí, como é que está aí? Está maravilhoso, maravilhoso. E no meu, eu deixava passar a chuva para mim, tomar meu banho. É como a senhora sonhava? Eu não sonhava nem tanto assim. É lindo, está lindo, viu? Porque aqui está no saquinho, não espera só você vir não, quando vou mentir, não. Caprichando em tudo aí, nas toalhas, tudo na porta aí para só não ter trabalho, viu? Ai, que benção. Mas está lindo mesmo. Gostou mesmo? Me surpreendeu. Essa é a caixinha de surpresa. Vamos para o quarto agora, quarto da senhora. Jesus te pôr três. Quarto da senhora, vamos lá. A senhora lembra? Como é o quarto da senhora, naquele dia que eu visitei aqui? Não, meu irmão. Eu estava lá nas paredes. Tinha umas bacias, tinha umas bacias, né? Não estava tanta bacia para parar, meu marido dizia, tu não vai conseguir não, que é tanta volteira. Vai te aguentar, que tu não vai aguentar. Se deite aí na sua cama aí, dona Aline. Eu não amassi. Olha a cama da senhora aí, pela primeira vez. Eita, agora é outra vida, viu? Que Deus me abençoe, viu, minha irmã? Jesus. Deus me abençoe. E você também. Olha aí. Guarda-roupa, cama. Agora vamos para o quartinho da sua sobrinha, né? Sobrinha que a senhora tem como filha, né? Olha aí, meu quarto não está ralando. Eu já me pedi um quartal para me fazer patuação, para uma cama. Olha para a sua cama. Cama é sua, vai lá. Eu disse que não tinha condições, mas eu disse para ver, é só a verdade que o senhor disse que morar num quartinho assim com a cama e seu guardar roupa. Deus, é maravilhoso, não para ninguém. Porque eu creio. Gostou, seu quarto? Gostou? Vai rolar para a sua cama, pega seu urso aí, ó. Urso que a gente comprou para você aí. Olha aí. Nesse momento aqui eu entrego esse quadro aqui à senhora. Esse aqui é um quadro mostrando que nós temos milhões de motivos para continuar acreditando no ser humano. E nesse momento, em nome das razões, do voo e de todos os doadores que doaram para a senhora, para a gente realizar esse sonho da senhora, eu entrego esse quadro e que ele permaneça na sala da senhora durante longos anos, viu? Que a senhora possa ser feliz, muito feliz aqui nessa casa com a sua família, né? Que possa reinar a felicidade, que Deus possa ser a base de tudo aqui. Porque esse presente aqui não foi eu, não foi eu. Foi Deus que mandou para a senhora, como a senhora falou. Tem o momento certo para tudo. E chegou o momento certo da senhora, né? E que ele seja glorificado. Isso aqui permaneça na sala da senhora, em nome das razões, do voo e de todos os doadores. Mostrando. Então, há muitos anos de vida, nós somos você e sua família, porque através de você, se não fosse você, eu não tinha conseguido. Porque muita gente dizia para mim, vai começar e não vai terminar. Eu dizia, mas meu Deus é fiel, vai terminar. Porque muita gente que chegava abaixo daquele alpente do papai, dizia, tu sonho é muito alto, desse jeito para mim, tu sonho é muito alto. Eu dizia, não, mas meu sonho vai ser perdido, não. Você não vai ser perdido, não. Eu confio no Senhor, naquele homem que veio aqui. Que ele vai me ajudar. Deus quiser, ele vai me ajudar e eu vou conseguir levantar a minha casa. Faça o tranquilo, tem que ter os dois aqui para ficar aqui na nossa casa. É verdade, que Deus não abençoe, minha irmã. Você também, você é muito feliz que você ficou comigo e fazer com alguém por aí. Eu te abençoe. Não me deixe com Deus, que eu mais me falava. Só Deus que vai, eu te agradeço e ajudar você. Porque eu não tenho nada para dar. Só Deus mesmo. Aproveite. Aproveite a casa da senhora agora. Aproveite a casa da senhora. Não é fácil, mas é prazeroso esse momento. Não vou dizer que seja fácil. Todo processo. Toda a chora. Todo processo é doloroso. É doloroso porque tem muitas lutas e muitos desencontros durante todo o processo. Mais presenciais. Mais presenciais esse momento aqui. Tentar não. Não desistir. Não vou desistir. Não tem preço, né? Jesus. Jesus, você vem pra minha casa e vai ajudar muita gente por aí. Pra o mundo usar fora também. Que Deus vai dar essas águas. E você e seus filhos. Sua família toda. Sua esposa. Jesus está contigo. Amém. Todos os passos que você der. Amém. Em nome de Jesus. Libera a casa pra todo mundo agora aí. Amém. Agradeço, primeiramente, a Deus, né? E todas as pessoas que saíram da senhora, né? É um dia que quer muita gente, né? Não distrair. Deus enviou ele na hora certa. É a união que fala a força, né? Não todos os passamentos, os saímos, tentam de sofrer mais. A gente só vai dominar a vida da senhora, não tem mais preocupação. Pode passar a noite por aí. Pode passar.